Aqui na 15 de novembro não pode faltar uma pandinha, né, uma vez? E essa gaita eu regulei, agora tem um trombone, um sax, um trombone. Aqui dentro da gaita, né, né? Vamos mais uma vez. Agora começou o baile em casa, não adianta, né, Tiago? Pintou uma paixão na minha vida, uma coisa complicada pra resolver. Os olhos com um assorriso lindo, um pouco de saudades pra amanhecer. Um beijo tão atente no coração. A alma é pia de prazer, um toque de magia é o amor, um caso complicado pra resolver. Pouco de perfume na minha roupa, a maciez a sua lingerie. Lembrança de uma noite eu fico louco, na boca seu gostinho de açaí. Um bale de champanhe com um bombom e um buquê de flores só pra ti. Milhão do batom na sua boca. No meio da saudade eu sou feliz. Aquele cara tem uma coleção de boina. Hã? Tem uma coleção de boina. Pintou uma paixão na minha vida Um caso complicado pra resolver Os olhos gordos, um mar sorriso lindo Um pouco de saudades no amanhecer Vejo tão atente no coração A pele arrepia de prazer Um toque de magia é o amor Um caso complicado pra resolver Um pouco de perfume na minha roupa A maciez da sua lingerie Lembrança de uma noite eu fico louco Na boca seu gostinho de açaí Um gole de champanhe com bombom E um buquê de flores só pra ti Me lembro do batom da sua boca No meio da saudade eu sou feliz Vamos pra Santa Catarina Um abraço pessoal de Santa Catarina Eu tô pensando em te deixar Em minha terra a qualquer hora Não posso parar de pensar Em alguém que vive longe, longe de nós dois agora Eu tô pensando em ser feliz E minha mãe quero morar Se eu encontrar eu voto logo Te confesso, ela me disse Sou o homem que ela adora Talvez esteja em Jaraguá Um pedacinho da Maria Tchá-Tchá-Tchá Maria foi casada com o Vida Só morava numa palha Eu sei que era prenda todo lugar Lá deixo tudo, meio humor na cidade Sua maior felicidade Sua maior felicidade é fazer um Chachá-Tchá-Tchá Maria Chachá-Tchá-Tchá Maria Chachá-Tchá-Tchá Sua maior felicidade é fazer um tchan-tchan-tá Tchau, tchau